oi 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 gente vai mostrar o vídeo do objeto isso tampa o olho e abre a caixinha matou já e depois tem que adivinhar o que é então é assim ó vocês vão venda os olhos vai pegar lá dentro um objeto e vai ter que adivinhar o que é entendeu comendo aos olhos e quem vai ter que pegar lá e quem errar eu vou fazer um monte de tempo que vai começar ganhou você mudou quem mandou quem começa é a jasmin vamos colocar venda põe a mão aqui dentro escolhe um objeto nicole olha pra lá pera linha não pode ficar procurando pega um e tira agora é a gente não pode olhar em pede nicole pede ó perdeu era para você sentir mais já tirou eu que pinto eu vou escolher para você não pode olhar o empreendedor e acertei ó eu vou pegar pera aí a banana pode comer não é para comer não vai nem já que o meu time tá ganhando vai vai nem ea põe e fecha até o nariz até o nariz tem que tampar o nariz porque o nariz também tem olho você é macaco então você vai comer banana aqui ó uma trança de cabelo o nariz também mas mamãe nosso time tá ganhando espera aí agora para a Nicole eu vou dar o nosso cabelo 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 e aí 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 olha direitinho passa a mão e aí e aí eu vou ir na festa de pijama com isso então vai põe e aí ó quem estiver olhando a anabéli a anabéli vai vir a minha ela sabe o que você tá olhando não pode olhar tá tá com medo então pera aí deixa eu pegar não olha nem me tem fui as minhas eu sei eu vi cada um na sua casa deixa eu fazer um bigodinho e você vem cá eee a sua gente vai me vai me vai me vai me vai me vai me ai eu não sabia que ele cadiu na sua casa é difícil isso né é que eu dou ó não pode pôr pra baixo vai pega aqui ó não tô indo é o das princesas daquele de jogar videogame não 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 eu disse que aquele que vem com o jogo quando aquele que vem com o jogo de videogame vem é não tá certo só que não é só que você errar? pera aí a produção não vai decidir tá errado você é um alckmin então a gente faz só o cabanhar aqui agora cadê o ápice? não é uau 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 aaaa olá eu vai ó põe vai Ai, eu que ventei essa coisa. Pronto, põe. Vou comer a banana. Vai. Posso colocar agora? Vai, ó. Tá bom, agora eu vou. Você vai mentir. Eu sei, você vai. Eu sei, eu sei. Olha, eu vim assim. Nicole, vai para o lado, você não pode olhar o que tem aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nicole. Vou comprar o que eu vou. É aquele dado que vira, aquele dado que vira, 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 vira. Tá certo, Luiz? É cada lado, é cada lado. Acabá! A minha panela é que eu acho engraçado. Vai, já. Nicole, olha onde está a sua cadeira. Gente, essas meninas hoje estão. Vai, já. Olha quanta coisa tem, tia Cris. Vai, pega. Não pode olhar. É daquela da bolha que você usa só para deixar a bolha. Acertei! Eu dei e eu vi esse buraquinho, ó. Eu usei na imaginação, eu não entendo, ó. Isso. E olha pra lá. Olha como gente tem. Uma tia. Tudo isso. É, é, é. Eu fui colocar em mim. Obrigada. Eu já botei meu chapéu de aniversário. Fala aí. Fala aí. Maravilha. 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 Bem-vinda. Picozinho. Ai, acertei! Não é! É um cone. Deixa eu fazer um cílios bem grande. Você pega os olhos. Não estou vendo nada. É uma coisa que... Que coisa que que? Fala! Não sabe. Vem cá. Vem cá. Que que é isso? Eu não sei. É um bob de cabelo. Vem cá, pequenininho, vem. Bob Ju! Eu tô feia? Vamos lá, quem é agora? Eu sei agora. Vai. Espelho. Deixa eu... Pode virar de fato. É espelho! Acertei! Mamãe, eu tô aqui, ó. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Eu não preciso de... Chucalho de bebê. Chucalho de bebê. Pega aqui em cima. É, mamãe, isso. De uma bolsa de chucalho. De uma bolsa de chucalho. Não sei. Aquele coelho. Mamãe, ó. Já foi ali. Yeah! Eva, Eva, Eva! Vai, ó. Vai, ó. Vai, ó. Vai, ó. Vai, ó. Vai, ó. É, ó. É do Rio 2? Não. É a Minnie! Deixa eu ver. Vem cá. Vem cá. Nossa, tem batata frita no celular. Ó, agora acabou. Vamos mandar os beijos? Marina e Thalita Maric. Eu vou dar beijo. E eu vou dar. Que ninguém sabe da minha escola esse nome. A minha mãe ainda citou esse nome. Tchau, galera. Tchau. Tchau, Maric! Dê joinha e se inscreva no canal.